A comunidade de Santa Rita em Vila Velha fechou uma das pistas da Rodovia Federal BR-447, mais conhecida como Estrada de Capuaba. O motivo é a revolta da comunidade com a presença de moradores de rua. A população queimou objetos do sem-teto como forma de protesto. Entre as ações que incomodam está a sujeira que os moradores de rua deixam por todo o bairro. A falta de higiene atrai baratas e provoca mau cheiro. Esses noiam que ficam aqui na praça, não deixam ninguém sair para trabalhar, fica todo mundo preso dentro de casa. Sexo aqui na frente de todo mundo, a gente passa de madrugada a ver e a gente não está querendo ver isso aí para a população, as crianças da gente, não tem como. Há mais ou menos cinco anos os moradores de rua invadiram a pracinha aqui de Santa Rita em Vila Velha. E não é só a sujeira deixada por eles que incomoda. Há também casos de violência. Neste último domingo, um idoso foi esfaqueado por um morador de rua por ter negado esmola. A gente ficou sabendo em casa que o rapaz tinha pedido esmola para ele e ele se negou a dar esmola e nisso foi esfaqueado. Infelizmente, nós como esmorador de bem, a gente já se prevenia de algo pior acontecer. Então não demorou muito e o que aconteceu. Não é a primeira vez, já há várias ocorrências que aconteceram aqui. A única praça do bairro já não pode mais ser utilizada pela comunidade. As crianças perderam o único espaço para brincar. Eu falo para elas, é nojento brincar naquela areia, no escorregador nem existe mais. A polícia militar e a polícia rodoviária federal acompanharam todo o protesto que foi pacífico. O corpo de bombeiros foi até o local para apagar as chamas dos objetos queimados. A população de Santa Rita pede à prefeitura de Vila Velha uma solução. A população resolveu dar um basto nisso aí. E vai ser, essa ação vai ser reunir os moradores, bairro vizinho. Não vai deixar acontecer mais, vai estar sempre aqui. Santa Rita está abandonado pelo prefeito.